Você já se perguntou se vale realmente a pena trabalhar como designer de unhas? Vou lhe mostrar algumas vantagens e tirar essa dúvida da sua cabeça. No ramo de designer de unhas, você não necessita de investimento alto. Você consegue de maneira prática todos os materiais para começar, gastando pouco. Com pouco tempo após começar o curso, você já poderá estar trabalhando com atuação em designer de unhas, aumentando sua clientela e consequentemente sua renda. Apesar da crise pela qual o país tem passado nos últimos anos, o mercado da estética está em alta no Brasil. Quem trabalha como designer de unhas pode escolher onde quer trabalhar. Trabalhando em sua própria casa, no salão de beleza ou até mesmo com atendimento a domicílio. Você escolhe quando trabalhar de forma que sua agenda possa ser totalmente flexível. Dessa forma, você decide o quanto você irá trabalhar conforme a sua vontade ou necessidade. Então, não perca tempo! Clique no link ou botão em algum lugar dessa página para começar o curso agora mesmo.